Nesse ano a gente chegou no fim da saga do infinito, a trama que estava sendo criada no universo cinematográfico da Marvel desde o começo de 2008. Em Vingadores Ultimato, vimos a difícil batalha dos heróis mais poderosos da Terra contra o Titã Louco Thanos, um confronto épico que ficará marcado para sempre nas nossas memórias. Só que desde o encerramento da saga do infinito, a gente vê vários e vários sites postando algumas teorias para dar respostas que não foram dadas durante essa saga, e agora uma teoria que surgiu recentemente em um site conhecido como Reddit, diz que o plano de Thanos de Dezimar a metade da vida do universo teve na verdade a influência do deus ultrapassa Loki, e é sobre essa teoria que a gente vai falar hoje aqui pra vocês, então sem mais enrolação vamos logo, sentando deu no like, se inscrevendo no canal, e também ativa o sininho nas notificações para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo, se já é um inscrito aqui no canal, só dá aquela conferida para ver se o sininho está ativado, e também segue a gente nas redes sociais, especialmente no facebook, que é arroba NerdClubeBrasil, e no instagram, que é arroba Rodrigo AnderlaiNCB, lá a gente está sempre interagindo com vocês, então não perde tempo e vai seguir a gente lá, mas o que agora que você já fez tudo isso de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, agora bora pro vídeo. De acordo com essa teoria, o plano de Thanos sempre foi estabelecer o genocídio universal, exterminando a metade de toda a vida no cosmo, entretanto, o Thanos nunca teve a ideia de usar joias definidas para essa tal finalidade, e talvez ele só teve o conhecimento das joias definidas por causa do meio irmão do deus de trovão, o Loki. Basicamente, o Loki sempre teve o conhecimento dessas relíquias, uma vez que ele já conhecia todas elas por ter sido criado em Asgard, quando ele encontra o titã louco após o primeiro filme do Thor, ele teria passado essas ideias para o vilão, assim como também teria passado a ideia de criar uma manopla de infinito para segurar todas as joias. Afinal, como a gente sabe, em Asgard existe uma manopla de infinito que contém todas as joias de infinito, só que como foi apresentado em Thor e Narok, a manopla que ele estava falando era totalmente falsa. Os tesouros de Odin. Falso. A maior parte das coisas aqui é falsa. Continuando falando da manopla de infinito, como a gente sabe, Asgard protegeu o planeta de Nidavini, planeta que continha como habitantes os anões ferreiros, que produziam as maiores armas do universo. E que obviamente, por ser protegido por Asgard, o Loki também tinha conhecimento deles. E seria por conter esse conhecimento que o Loki teria também contado para o Thanos sobre a existência de Nidavini, e teria contado para o titã louco que se por acaso ele quisesse fazer esse artefato que poderia conter o poder das 6 joias de infinito, ele teria que ir para Nidavini, já que aquele era o lugar certo para conseguir esse artefato. E foi isso com o que fez com que o Thanos fosse até a Nidavini para exigir a criação de uma outra manopla para que ele pudesse usá-la. Por fim, a teoria aponta que o ataque de Loki à Terra em Vingadores de 2012 não passou de uma mera fachada, já que ele não pretendia dominar o planeta, na verdade a sua intenção seria assassinar metade do planeta, complementando a visão do titã louco. E se a gente parar para pensar isso, até que faz sentido, gurizada? Afinal, o ataque de Nova York se parece muito com o ataque que a gente viu em Vingadores de Guerra Infinita, e eu tô falando é claro do ataque ao planeta da Gamora, que também foi feito pelo exército Chitauri. E com certeza o exército do Thanos, no caso Chitauri, já estavam mais do que acostumados em matar apenas metade do planeta e deixar o outro vivo. É claro que embora exista uma distância considerável entre o ataque de Nova York e a chegada do Thanos, a teoria até que faz sentido, já que o interesse do titã louco nas joias do infinito só surgiu em Os Vingadores quando ele busca o Tesseract na Terra, justamente na época em que o Thanos tá mais próximo do Loki. Entretanto, todavia, gurizada, isso não explica como o Thanos teria a posse da joia da mente. É claro que é possível que após o Loki ter falado das joias, ele tenha ido atrás da primeira, e no caso essa joia foi a joia da mente. E após ele ter conseguido a sua primeira joia do infinito, ele tenha entregado ela para o Loki para ele poder recuperar o Tesseract. E no caso, isso tudo foi mais uma estratégia do titã louco, usar uma joia do infinito para conseguir outra joia, e assim no caso, ter duas joias do infinito. Isso sem dúvida alguma, até que foi uma ideia boa, no caso, seria melhor ainda se não existisse os Vingadores. É claro que a gente não pode esquecer aqui, gurizada, que o plano de equilíbrio do Thanos era algo que ele dedicou a vida inteira pra isso, algo que ele se dedicou bem antes de conhecer o Loki. Mas talvez, e só talvez, o plano de equilíbrio do Thanos não teve em isso pensando nas joias do infinito. Ele apenas juntou o útil ao agradável, e isso depois que o Loki contou sobre a joia do infinito pra ele. E outra coisa que a gente até pode confirmar aqui pra vocês, é que o Loki sabia muito bem da existência e de todo o potencial da joia do infinito. Afinal, o próprio Odin já pensou em algum momento da sua vida em ir atrás da joia do infinito. E se por acaso você quiser saber mais sobre isso, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Mas enfim, gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje, se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações pra sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Comenta aqui embaixo se você realmente acredita que o Loki contou pro Thanos a história da joia do infinito, e foi por isso que o Titão Louco resolveu ir atrás delas e realizar seu plano de equilíbrio do universo. Muito obrigado a você, nerd, que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço, e até a próxima. Tchau!